Alice tem uma vida perfeita. O que eu posso fazer para dizer o quanto estou orgulhosa de você? Muito obrigado, meu amor. Mas seu mundo maravilhoso. Quantos perfumes tem o corpo do seu marido? Vai desmoronar num único instante. Vem aí. Se nos deixam. Nas noites do SBT. Nas noites do SBT.